Estamos aqui no Super Pão Compre Mais da Bento. Aqui do meu lado, hoje, o Fabiano. Isso mesmo, ele vai trazer para a gente aquelas ofertas especiais que o pessoal vindo vai encontrar somente aqui no Super Pão da Bento. É isso aí, Cristiano. Nós estamos com um mega saudão, então nós vamos passar para os nossos clientes aqui algumas ofertas que nós temos. Além dessas ofertas, nós temos muitas outras ofertas aí para atender os nossos clientes. Temos farinha de trigo especialíssima, 5 quilos, apenas R$ 13,69. Cerveja Long Neck Itaipava, a R$ 1,79. O pack com 6 unidades vai sair a R$ 10,79. Café Pocaboclo, 500 gramas, R$ 6,95. Está muito barato, Cristiano. Vinho chileno Rio Andino, 750 ml, R$ 19,90. Um vinho muito bom. Linguiça Toscana Alegra Suína, R$ 11,90. Marshmallow Fofs, 220 gramas, apenas R$ 4,89. Tomate Saladete, apenas R$ 2,49 o quilo. Pepino Salada, a R$ 1,29. Molho de tomate predileto, 340 gramas, apenas R$ 1,15. Além dessas ofertas, nós temos muitas outras, Cristiano. Por exemplo, nós estamos com a campanha da Florestal e Super Pão concorrendo a uma bike. Para concorrer é muito simples. Basta comprar qualquer produto da loja e retirar o seu cupom na frente de caixa. Completando a frase, contando uma história que você vivenciou com a sua bike. Além disso, o cliente pode fazer o seu cartão Compre Mais. É só vir na loja, trazer CPF, ERG, comprovante de renda, residência. Se o seu cartão ser aprovado, o cliente sai na hora com limite e já pode sair fazendo suas compras também. É isso aí, dado o recado, portanto. E lembrando, além de todas essas ofertas que o Fabiano contou para a gente aqui, além dessas vantagens, o supermercado vai abrir agora no domingo, conforme o novo decreto do município. Então, todos os convidados a vir fazer suas compras, né? É isso aí, Cristiano. Podem vir para a loja, vamos sair com atendimento normal nesse domingo, das 8h às 21h30. E é claro, seguindo todas as recomendações da saúde. Use máscara, enfim, uma pessoa por família. Siga essas regras que nós vamos vencer o Covid. Então, venha fazer suas compras aqui no Super Pão Compre Mais.